Música Você já assistiu o Tretanews? Então vamo direto pras notícias! Vocês lembram do streamer japonês que está tentando bater o recorde mundial de maior torre de cartas? Então, ele acabou sofrendo bastante com câimbras em uma live recente, ao tentar pegar uma carta embaixo da cama. Confira! Música Apesar disso, ele já passa bem. E também é notícia! Após receber uma notificação extrajudicial em nome da deputada Maria do Rosário, o apresentador e humorista Danilo Gentili publicou um vídeo em que aparece rasgando o documento. Gentili foi notificado por causa de alguns tweets que andou fazendo. Gentili disse antes de rasgar o documento. Parece que eu fiz umas tweetadas que ela não gostou e continuou em tom irônico. E infelizmente não consegui ler, porque aconteceu esse acidente. Em seguida, Gentili coloca os pedaços de papel dentro da cueca, tira e devolve para o envelope dos correios. No final, ele vai até os correios despachar o envelope. No Twitter, Danilo comentou. Vossa Excelência Maria do Rosário, já chegou aí a correspondência? Eu, Cheirinho, tava do agrado? Pouco tempo depois, a Maria do Rosário tweetou. Sofri outro ataque daquele que se diz comediante. Comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à justiça. E assim será. É então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.